A Guarda Municipal de Campinas realizou na noite de ontem uma operação no centro mais seguro para intensificar o patrulhamento na região central da cidade durante o período noturno com o objetivo de coibir criminalidade. A gente já abordou esse assunto aqui diversas vezes no programa. Um assassinato que aconteceu no centro da cidade de Campinas, numa praça conhecidíssima. Agora ontem, um incêndio de grandes proporções causado no Lago do Rosário, né? O homicídio, né, Ana? Largo do Rosário. Então, gente, nós temos ali a Avenida Francisco Glicério, nós temos ali a movimentação de pessoas e esses casos que continuam acontecendo. E daqui a pouco, se ninguém tomar uma atitude, o que pode acontecer? Bom, eu acho que o policiamento agora vai continuar efetivo. Quem vai trazer pra gente essa informação é o repórter Fábio Oliveira. Fábio, mais uma vez, junto com a gente, trazendo essa informação, quer dizer, a polícia e a Guarda Municipal, o efetivo melhorou bastante a segurança aí. Será que isso vai continuar? Pois é, Edinho, muito bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o nosso Alerta Total. Inclusive, nós estávamos aqui agora há pouco, né, na José Paulino e algumas viaturas da Guarda Municipal estão circulando aqui, não só aqui onde nós estamos, na José Paulino, perto do fórum, mas também em outros pontos aqui da região central, depois dessa operação que aconteceu ontem. Nós estamos bem em frente aqui ao local onde pegou fogo, né, na noite de domingo, né. E essa operação da Guarda Municipal, que foi, que aconteceu ontem à noite, no dia 24, né, de junho, é pra intensificar o patrulhamento aqui no centro, né, e inibir essa parte aí dos incêndios, incêndios, as violências que estão acontecendo frequentemente aqui na região central de Campinas. E muitos comerciantes, muitos moradores aqui da região central, o pessoal tá aqui, vamos falar o português, claro, né, o pessoal tá em estado de choque, todo mundo com medo, né, dos últimos acontecimentos, né. Lembrando que aconteceu praticamente há 15 dias atrás uma morte, né, no Lago do Rosário. Essa morte do Lago do Rosário, dois moradores em situação de rua acabaram discutindo ali, brigando, né, por uma armita, brigando ali pelo espaço, e aí um deles acabou cravando, né, uma barra de aço, uma barra de ferro nas costas do outro. E isso acabou gerando uma grande repercussão na cidade de Campinas. Algumas pessoas que ficam no local ali, próximo ao local, comerciantes, acabaram, né, assustando com tamanha violência que aconteceu na semana retrasada ali no Lago do Rosário. E nós estamos hoje, ontem nós mostramos também ao vivo aqui no Alerta Total, nós estamos bem próximo ao Lago do Rosário, cerca de 200 metros, mais ou menos, e ontem a situação era, era, eu descrevi uma situação, Edinho, de cena de filme de guerra. Era a situação que tava aqui, hoje já tá um pouquinho mais limpo, né, aqui o pessoal removeu algumas partes dos entulhos, mas as ferragens desse outro local, daqui do local do portão, né, tá todo retorcido aqui, ó, devido ao incêndio que aconteceu na noite de domingo. Acabou pegando fogo, né, os moradores de situação de rua, que ficavam aqui, bem nesse local aqui onde nós estamos, pelo menos seis pessoas, eles estavam brigando por espaço. Essas são as informações que nós temos. Eles estavam brigando por esse espaço aqui pra ver quem ia dormir aqui, quem ia ficar por aqui, e aí um deles acabou ficando revoltado da vida, e pegou e simplesmente atiu fogo em um colchão. E esse colchão acabou pegando aqui na parte do banner aqui dessa loja que funcionava aqui, loja de empréstimos, e isso acabou se alastrando rapidamente. O corpo de bombeiros, então, veio até esse local, acabou contendo as chamas, e ontem nós mostramos, né, toda a situação lá de dentro do prédio, as paredes como ficaram, mostramos também a porta, né, do local como ficou. E aí o proprietário aqui do local, hoje, né, ele teve que improvisar, digamos assim, teve que colocar aqui o novo gradil. Ontem tinha algumas pessoas aqui fazendo as medidas, né, do local, e colocando aqui o novo gradil pra esses moradores não entrarem aqui, não ficarem aqui dentro desse local, dormindo, usando algumas coisas entorpecentes que é o que eles relatam pra gente, né. E você vê também aqui nas imagens do Marcos Gatti, além do prédio, né, o pessoal aqui trabalhando da telefonia. Que acontece ontem, né, devido a esse incêndio que aconteceu aqui, boa parte dos fios aqui da telefonia acabou sendo danificados também. E aí o pessoal da telefonia trabalhando aqui no dia de hoje, né, trabalharam ontem, né, 24 horas, e o pessoal falou que tava desde as 9 horas da noite, trabalharam até quase 8 horas da noite pra reestabelecer a conexão. E o pessoal trabalhando hoje aqui também pra tentar deixar tudo alinhado aqui para os comerciantes. Aqui onde nós estamos, pra você ter ideia, tem vários comércios, vários comércios, assim, é, digamos assim, comércios há muito tempo. Há muito tempo não tem comércio aqui, tem uma ótica aqui que nós conversamos agora há pouco, essa ótica, ela fica aqui nessa região aqui do José Paulino há mais de 40 anos. Bem no fundo ali, vamos ver se eu consigo falar com o Marcos Gatti aqui pra ele mostrar pra gente, bem ao fundo ali, na esquina, tem um restaurante, é um restaurante bem tradicional, só que, olha só, nós conversamos com o dono desse restaurante, ele não quis falar, gravar entrevista, nada, por conta de medo, né, ele teve que fechar o restaurante dele por conta do aumento, né, do número de pessoas em situação de rua aqui na região central de Campinas. Com isso, algumas pessoas acabaram entrando no restaurante dele, acabaram saqueando o restaurante, acabaram quebrando mesas, e isso acabou ali deixando esse proprietário com medo, um restaurante tão tradicional, e aí ele acabou ficando com medo de ter esse restaurante ali, continuar com esse restaurante aberto. Algumas outras lojas também aqui na região estão fechadas também devido a esse medo, né, e aqui ontem nós conversamos com o proprietário aqui desse local, e ele disse que não sabe o que vai fazer, não sabe, porque pra vender tá difícil, ele disse, por conta desse aumento das pessoas em situação de rua, e disse também, né, que pra vender aqui fica complicado, vender, e se abrir alguma coisa aqui vai acabar sendo destruído também. Então, os comerciantes acabam ficando reféns, né, essa é a palavra usada. E ontem a Guarda Municipal realizou então esse patrulhamento aqui, realizou essa operação no centro mais seguro aqui na região central de Campinas, pra tentar aí inibir, né, esses crimes, esses ataques, e essas coisas que acontecem aqui na região central, que acontecem e que estão acontecendo, viu, Edinho? Eu volto com você. Obrigado, Fábio Oliveira, pelas informações, obrigado, Marcos Gatti, a qualquer momento vocês podem voltar, trazendo mais informações do Factual, e coloque pra mim as imagens da Guarda. Olha aí, o efetivo dobrado, né, pra fazer a segurança à noite, a abordagem cordial que foi feita, as perguntas, Os próprios moradores de rua, nessa situação, eles acabam dedurando quem foi que ateou fogo e tudo mais, porque alguns ali não querem confusão. Outros, você sabe, com o uso de entorpecentes, né, a pedra de craque, não estou dizendo que todos ali usam a pedra de craque, muitos deles usam, né, aquele pequeno corotinho, vamos dizer assim, no popular, isso é fato, né, todo mundo sabe, trabalhei com esses moradores de rua na cidade de Limeira muitos anos, hoje não mais, eu tenho amigos que ainda servem comida a eles, cobertores em época de frio, e que assistem essas pessoas, até já colocamos matérias aqui, né, sobre o corte de cabelo, higienização e tudo mais, dessas pessoas. Então, eu estou dizendo com propriedade, não são todos que estão ali e que usam drogas, drogas mais fortes, a bebida não deixa de ser uma droga, mas drogas mais fortes. E alguns deles não querem confusão, outros, infelizmente, já querem. Então, espero que não seja somente essa noite, essa operação Centro Mais Seguro, que ela continue com mais força, né, para que possa ser inibido outros crimes como esse, né, uma destruição total, e que o morador de rua vai pagar como? Às vezes não tem nem documento, às vezes não quer ajuda, tem que querer, não adianta, tá, mas vamos tirar essa pessoa da situação de rua. Olha lá, São Paulo, a Cracolândia. Até hoje, ninguém conseguiu resolver o problema da Cracolândia. É muito difícil. Dá para nascer alguém, eu acho, para conseguir solucionar esse problema. É muito sério. Mais uma vez, obrigado à nossa equipe de reportagem, o nosso repórter Fábio Oliveira, o nosso cinegrafista Marcos Gatti, a nossa equipe fantástica de profissionais. até hoje. a